E isso é só rapaziada, vintes na área, trazendo aí pra vocês mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje estaremos jogando o desafio mais difícil do Brawl, mano. Bora lá pro game que eu irei dar algumas dicas aí nesse desafio. Vamos lá rapaziada, já estou aqui no game. Acabei de entrar e esse João e essa Nicole me convidaram pra gente tá jogando, beleza? Acho que esses carinhas não são brasileiros, eles são do Peru, se eu não me engano. Mas vamos fazer aí com eles mesmo e eu vou tentar fazer aqui os mid e explicar pra vocês como vocês vão estar conseguindo ganhar aí esse desafio com os Brawlers que vocês gostam de jogar, beleza? Mas é isso, esse vai ser o vídeo, espero que vocês gostem. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e bora pro vídeo doidão. Vamos lá rapaziada, o primeiro mapa é o Pique Gema, já comecei aqui. E mano, pra vocês jogarem Pique Gema, vocês já sabem que um tem que pegar as gemas, né? E eu tô jogando aqui de boa porque eu gosto muito de boa no mid, ele é um Brawler bem consistente. Tem torreta aí pra atacar puxão de Eugênio. Tem também as suas bombas que é muito bom contra aleatórios que eles normalmente não sabem defusar bombas. Então a bomba acaba sendo uma das coisas muito chatas aí contra iniciantes, beleza? Então um boazinho aí é um ótimo mid pra esse mapa aqui. E eu recomendo vocês utilizarem caso vocês sejam bom de boa. Se vocês forem bom contra o mid, vocês trocam aí, beleza? Vou colocar uma bomba ali na direita porque tem um mortero lá. E caso alguém vá por lá, já vai acabar caindo na bomba, beleza? Essa maze aí, essa maze aí tá com cara de que vai cair na bomba. Não, 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 tá suave ela. Beleza, tô com nove gemas, agora o que eu tenho que fazer, velho? Tenho que ficar safe, que é pra não morrer. E uma hora ou outra a gente vai conseguir uma kill e vai conseguir pegar aí a última gema, beleza? Ó, as bombas da direita já explodiram, vou colocar outra aqui. Beleza? E eu creio eu que agora a gente vai tá conseguindo pegar a bomba aqui que vai nascer pra gente, velho. Beleza, beleza? A Nicole pegou e tá recuando aí, acabou morrendo ali. Vamos lá que essa maze tem que ter cuidado com a saúde dela, velho. Beleza? Mais um tirinho aqui. Beleza? Matei a maze. E ela droppou a última gema, velho. Como eu falei pra vocês, uma hora ou outra eles iam acabar entregando essa gema ou a gente iria conseguir aí uma kill e iria tá pegando. Mas a gente conseguiu aqui porque matou a maze e suave, velho. Primeira partida do desafio aí, bem fácil. E eu acho que eu vou postar uma em cada mapa mesmo, beleza? Família, finalizei a segunda partida. Ganhamos aqui de um Spike, Daryl e Leon. E foi bem tranquila aí a segunda partida. E vamos aqui para a terceira nesse mapa. Família, terceira partida finalizada no primeiro mapa. E vamos aí para o segundo desse desafio. Família, acabei aqui a primeira partida desse mapa. Vamos aí para a próxima. Eu não gravei essa porque foi bem fácil e eu quero uma partidinha mais disputada aí nesse caça estrela, beleza? Vamos aí para a próxima. Segunda partida também foi muito fácil. Vamos aí para a terceira nesse mapa, mano. Vou gravar essa agora sendo fácil ou não. Vamos lá, família, a composição dos carinha aí estão de Mendy, Brock e Bo. Acho que vai ser mais complicada essa, talvez. Vamos ver aí como que vai ser a jogatina deles. A maze e o Bo já vieram aqui pelo meio. Eles querem muito essa estrela azul. Mas eu já dei muito hit neles aí e eles estão passando bala aí, mano. Beleza, passaram muita bala. Estão muito miados, provavelmente. E a Tara já está dando uma avançada aqui lá. Toma, toma. Já matei a maze aqui. O João está meio nascendo. Acho que o João vai morrer, rapaziada. Acho que ele vai morrer. É, tomou o get da maze aí e acabou morrendo. Vamos tentar matar esses carinha. Ai, ai, ai. Droga de ult. Os torneiros está só. Beleza, beleza. Beleza de ult. Tá. 12 a 7. Eu falei. Como vocês podem ver, essa partida aqui está sendo mais disputada. Eu gosto. Que traz um deterimento melhor aí para o vídeo. Calma lá. Marcar esse gol aqui. Já vou finalizar. Agora vou recuperar a vida aqui que eu estou com muito estrela, né, família? Se eu morrer aí já vai deixar os caras bem próximos do empate. Mas beleza. Vamos dar tiro para caramba aqui, ó. Já tem carinha empurralada ali, ó. Está todo mundo lascado aqui. Beleza. Mais um puxão. Só matar a maze e a gente já consegue estar finalizando o segundo mapa, que foi o caça de estrelas. Beleza. É isso. Joguei aqui de Belly. Uma Brawlerzinha interessante para esse mapa. E vamos aí para o próximo, mano. Vamos lá, rapaziada. Terceiro mapinha começou, velho. E eu ia estar jogando aqui nele de Bia. Beleza. Para quem esbora aí. Biazinha aí. Mais uma Brawler que eu gosto muito de estar jogando. Então já peguei ela aqui no mid. E como vocês podem ver, eu estou pegando muito mid nesse desafio. Mas é por conta que os Brawlers que eu mais gosto mesmo, a maioria, são mids e lançadores. Beleza. Vamos lá. Continuar aqui. E só fazer gol aí. E provavelmente vocês não me verão de tanque nesse vídeo, por conta que eu não gosto de estar jogando com tanque, velho. E bora aqui, bora aqui. Que a gente já fez um golzinho e já está encaminhando para o próximo. A Anitta está vindo aqui reta. Vai morrer. Save de partida vai ser muito rápido aí, velho. Acho que o Daino já vai fazer o gol. Não deu nem para falar nada nessa partida, velho. Vou gravar duas nesse mapa, por conta que isso aqui foi 10 segundos de partida, velho. Vamos lá, rapaziada. Mais um e agora tem um Daino Mike no time inimigo aí. Agora vai ser X1 de Daino Mike. Só que o Daino está no lado da Shelly, então não vai acontecer. Ah, ele acertou o acessório, velho. Não vai ser gol, não. Eu achava que já iria ser outro gol. Mas ele acabou acertando o acessório. Mas vai sair com gol aí, de qualquer forma, velho. Partida muito rápida aqui, pelo visto, essa segunda também. Agora está todo mundo indo ali para a direita. Os caras estão loucos, mano. Beleza? Dei um hit aqui na Anitta. Dá uma refinada aqui nela. Beleza? Refinei. E já vou fazer o outro gol, rapaziada. Partidas de 30 segundos aí no foot. Vou jogar a última aqui. E quando terminar eu volto aí, mostrando qual a composição que eu enfrentei. E indo para o próximo mapinha, velho. Esse desafio está muito tranquilo. Beleza, família. Terceira partida nesse mapa. Tínhamos um AFK aí no time inimigo. Morto, nem deu dano nessa partida. E vamos para o próximo mapa aí, que é o Roubo Ravina Kabum. Vamos lá, rapaziada. Mapinha de roubo. E estarei utilizando o Griff aqui pelo mid, beleza? Esse Brawler aqui é muito interessante nesse mapa. Por conta que ele abre o mid aí com o seu gate. E ele fica praticamente imortal aí nesse mid. Por conta de quando você toma um hit aí, a Star Foys. Ele acaba curando você aí tranquilamente. Deixa eu colar nessa link aqui. Tá, já mataram aqui no pré-chocolar. Vou estar dando um tiro aqui nesse copo. Finalizando aqui. Vou dar mais tiro aqui. Beleza, beleza. O carinha está destruindo a torreta aqui, velho. Que folgado, hein? Não gostei dessa folga desse barro aí, não, rapaziada. E vou ficar aqui só desviando e dando tiro, beleza? Vamos lá, o Brockzão. Já saiu até de mim, velho. Nem atirar em mim mais, beleza. Eu vou matar aqueles dois. O Pedro está girando para mim. Talvez ele me conheça aí. Mas o meu time já está fuzilando ali o cofre. E mais uma partida aí para casa. Muito rápida, velho. Nessa daqui vai ser mais duas. Porque, meu Deus do céu, velho. As partidas estão sendo muito rápidas. Ganhamos um novo spray aí. Mas creio eu que eu já tenho, né? Esses sprays. É, já tenho esses sprays. O único que eu vou estar ganhando aí que eu não tenho é esse último, aparentemente. Bora, quins? Bora, rapaziada. Agora pegamos um carinha aí que abriu o mid também. Ele está de Brock. Eita, calma lá que eu tomei um ricochete dessa Jessie. Beleza, acho que essa parte daqui vai ser mais complicada, hein? Os carinhas já estão jogando aí melhor. Já estão atirando ali no meu passeiro 8-bit. O Crow já entrou na move aqui pelo mid. Está tentando entrar no pixel, mas eu não vou deixar, não. Tá, Jessie está aqui pelo mid. O Brock acabou matando ali o outro Brock. E, oxa, a Jessie recuou, velho. Que beleza. A Jessie recuou do mid, rapaziada. Então, a gente está com o mid quase dominado aqui, ó. Eu vou entrar na movimentação. Acabei tomando um tiro aí da Jessiezinha. Aí, estou muito meado. Beleza, estou recuperando vida. Mano, é muito quebrada esta pó, porque ela recupera vida até você estando envenenado com o Crow, velho. Estou segurando aqui à direita. Inverti aí com o Brock, porque ele no mid ali é melhor. E eu seguro aqui a lateral, beleza. 8-bit posicionou uma torreta aí e vai tentar dar o máximo de dano possível. Eu já vou entrar dando dano aqui também. E vou ficar aqui no pixelzinho, que é interessante, velho. Esse pixel aqui é muito interessante. Talvez a Jessie está aqui até a torreta para tirar eu. Porque senão ela não vai conseguir estar me tirando, beleza. Vamos lá. Estou suave aqui, mantendo o pixel aqui na pressão. Vou matar a Jessiezinha. E ainda estou vivo, rapaziada. Beleza, estou aqui na pressão. Vou dar uma olhazinha, matar esse Crow. E vou recuperar a vida aqui novamente, beleza. É, a Jessiez jogou a torreta aí. E eu vou destruir aqui rapidamente. Vamos lá. Estou vivo, o Brock foi em mim. Acho que agora eu morro. Não, ainda não morri. Estou vivo, tropa. Ajuda. Vou matar a Jessiezinha aqui. Mano, estou jogando muito bem essa aqui. Ai, ai, ai. Ai, mano, eu fui coçar o nariz e não consegui estar finalizando. Mas acho que alguém vai conseguir ir lá. E vocês viram que esse pixel ali para o Griff é muito quebrado. Se vocês estiverem com ele, pode pegar aquele pixel que vocês vão conseguir fazer bastante pressão. Enquanto o seu time aí vai voltando. Partida equilibrada. Eu gosto de umas partidinhas assim. E vamos aí para a próxima. Beleza, família. Acabamos de finalizar aqui o quarto mapa. E essa daqui eu joguei muito bem também. Foi uma partida tranquila. E vamos aí para o próximo que é agora o Knockout. Marcação Extra. Vamos lá, rapaziada. Quinto mapinha iniciado nesse mapa. E estarei jogando de Nani. Porque é um dos Brawlers aí que eu também gosto bastante de estar jogando. E vamos lá. Que o pai é pró de Nani, tá, rapaziada? Já estou quase de super aqui. E o mapinha é Knockout. Então vai ser bem rápido também, creio eu. Calma lá. Acho que o cara entrou colando aqui, velho. Eu vou colar nele aqui. Eita, vai matar a Nicole aí. Vou ter que fazer um flash. Mais suave. Dá para trazer tranquilo. É um Baiacu, né? Vou usar a cabeça aqui só para não causar medo. Vou bater aqui nele. E vou dar uma refinada aqui. Vou ter refinada aqui. E vou para cima dele agora. Toma. Toma. Já finalizei. Dois acessórios gastos nesse round. Mas foi pelo bem maior, né? Foi para trazer aí o 2x1. E agora estou indo de cabeça aqui. Ele já está vindo aqui. E eu vou tentar matar esse Gus aqui com essa cabeça. Beleza? Finalizado aí o Gus. A Bonnie morreu para o Tiki. E agora só temos aqui o Baiacu que vai... É, ele não tomou um risco para a cabeça. Mas meio que já acabou esse aqui porque não sei como ele ganhar não, rapaziada. Toma, 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 toma. Foi de beise aí o Baiacu. E primeira partida nesse mapa finalizada. Partida bem tranquila. Volto com vocês aí no final das próximas desse mapa. Beleza? Bora lá. Última partida nesse mapa finalizada. E vamos para o próximo mapa. Deixa eu ver qual será. O mapinha será o Templo Brum. E esse mapa aqui de zona vai ser complicado, hein, velho. Vou ver aqui o que eu vou estar escolhendo. Primeira partida nesse mapa finalizada. E eu peguei o low para estar jogando. Beleza? Vamos para a próxima aí. Segunda partida finalizada. Vamos aí para a terceira. Vamos lá, rapaziada. Temos um low na equipe inimiga. E por incrível que pareça, com a mesma skin, velho. Vamos aqui para a direita. Tem uma tara por aqui. Acabou só aqui no pouco. Mas acabou morrendo aí. O João está indo ali pelo meio, movimentando o estilo do Brock. Usou o acessório ali na M. E acho que essa partida vai ser tranquila. Por conta que eu já peguei super aqui. Já usei aqui o acessório. E já paralisei e finalizei o low. Continuo dominando aqui à direita. Aqui eu estou ali agora. Essa pisada nessa poça aqui. Vai dar uma bichada, velho. Porque eu estou perto de ser congelado. E se o low me dar um cheirinho aqui, eu já estou lascado, velho. Voltar ali. Isso aí vai ajudar meu parceiro ali a dominar as formas. Beleza? Matei o low aqui. A esquerda está fechada. Os carinha tiveram até que se movimentar e vir para cá, rapaziada. Vamos lá. Está bichando aqui, velho. É, acabei morrendo aqui na direita. Mas a direita está dominada. Isso quer dizer que eu só vou ir para a esquerda, beleza? Vou ignorar completamente essa direita aqui. E vou para a esquerda, mano. Estou perto da super aqui. Vou voltar aqui nesse meio. Estou pegando aqui. Vou usar a gente aqui no broque. Ele vai ser congelado agora. E a gente finaliza essa partida nesse mapa. E também finalizamos esse mapa. E vamos para o próximo. Deve estar faltando aí uns dois mapinhas. Não, está faltando um mapa só, velho. Um mapa só faltando aí. E a gente não perdeu nenhum até agora. E o último mapa é o alvo fácil, velho. Vou estar pegando um Brawler aqui diferenciado. Vamos lá, rapaziada. O último mapinha. Decidi pegar aqui o broque, né? Por conta dessa nova skin dele aí. Que está muito da hora, velho. Bora pegar ele aqui. E beleza. O pessoal pegou aí a primeira estrela. Provavelmente esse último mapa será disputado, rapaziada. Por conta que para chegar aqui você tem que ser bom, velho. Então, beleza. Acabou morrendo aqui. Caramba, velho. Não quero perder não, rapaziada. Tá, o Gray usou o Get aqui. Já matei ele. Uma killzinha a gente fez aí. Deixa eu dar um hit aqui nessa mesa. Mas deixa eu pular aqui. O negócio está sinistro aqui, velho. Beleza. Beleza, beleza. Estamos ganhando, rapaziada. Isso é interessante. Calma lá, o João. Beleza, João. O João trouxe uma super ali muito interessante. E não tem ninguém aqui na esquerda que eu saiba, velho. Está todo mundo para lá, né? A pessoa só tem um bote do Brock. Tudo aqui do nada. Tá, eu tei lá, mas o Bo não recuou, velho. Ele continua agressivo ali. O que significa que... Meu Deus, velho. O Bo matou os dois da minha equipe. Mais suave, rapaziada. Eu estou aqui em cima. Ah, é. O Bo está morto. O Bo está morto. Tá, a gente está ganhando. Eu morri ali para a Mind, velho. Tomei um double tap. O ruim do Brock está sem escudo. É porque ele morre para dois tiros da Mind, velho. Tá, a gente está ganhando aí, velho. Calma, calma. Tem bomba aqui. Eu não sabia dessas bombas. O Bo, esse Bo é muito folgado, velho. Eu vou ficar só segurando esse Gray aqui no range da explosão do Brock. O João fez uma kill aí. Não sei o que eu posso morrer, velho. Acabou meus pulos. Se eu caio numa bomba dessa daí, eu já estou morto 100%, rapaziada. Mano, a gente está muito tranquilo. Essa Nicole não pode morrer, velho. Cuidado mais tranquilo aí, Nicole. Calma lá, João. Meu Deus, o João morreu, velho. 17 segundos, velho. Calma lá, rapaziada. Tá. A Nicole avançou ali. 9 segundos para a gente estar ganhando essa partidinha aqui, velho. Dei double tap no Gray. E vou estar lutando ali. Beleza, 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 beleza. Beleza. Mano, o último mapa está sinistro, velho. A gente conseguiu uma ult ali com a super do João no final da partida. Mas a gente conseguiu estar ganhando. Isso que importa. Vamos aí para a próxima, velho. Segunda partida nesse mapa finalizada, rapaziada. Essa daqui já foi mais tranquila. E vamos aí para a última partida do desafio. Ou talvez a penúltima, se a gente perder, né. Mas não é possível que a gente vá perder na última partida. Bora lá finalizar agora. Rapaziada, finalizamos a última partida do desafio. E foi tranquila essa partida aqui também, velho. Pegamos crack na última partidinha. Com esse Brock Zeus aqui, que está incrível. E, mano, vamos pegar aí... Mano, eu já tenho esse spray, velho. Não era novo esse spray. Eu já tinha. Ganhei mais moedas, velho. Mas tá bom. O importante é que a gente está ficando rico aí de moedas. Eu já devo ter passado dos 80% dos gears no Brawl Stars, velho. Tipo, nos Brawlers aí, em cada um eu tenho... Ó, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uns perdidos, ó. Como vocês viram, esses dois... E eu cliquei, já tem mais de quatro gears. Esse aqui tem três. Então, meus Brawlers aí já estão com bastante gears. Isso é muito interessante aí pro push, Que eu estou começando a fazer. Que eu estou aqui com 65k de troféus. Mas é isso, rapaziada. Como vocês podem ver aqui, desafio mais difícil finalizado. Sem nenhuma derrota. E jogando aí apenas com Brawlers. Que eu gosto de jogar, beleza? Mas é isso, rapaziada. Valeu aí ao João e à Nicole que me ajudaram aí, velho. Muito obrigado aí. E foi sucesso, né? Porque a gente ganhou tudo. Mas é isso, rapaziada. Deixa aí nos comentários se vocês conseguiram estar ganhando. O vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo e... Falou!